No primeiro dia, a secretária de educação Maria Cláudia participou de uma reunião com o prefeito. No dia seguinte, organizou a mobília e a equipe da secretaria. Para a gente poder já começar a trabalhar com tranquilidade. Você precisa ter um espaço organizado, precisa se familiarizar com as coisas que estão acontecendo para poder tomar as decisões corretas. Uma preocupação da secretária é a falta de vagas nas creches, problema que ela pretende tratar com atenção especial. Nós encontramos uma demanda reprimida de educação infantil. Nós vamos checar ainda, vamos rever os cadastros que não foram atendidos para ver a quantidade exata de crianças que estão sem atendimento. Vamos também rever a questão das vagas nas unidades de educação infantil. O que mais a gente pode otimizar dos espaços. No primeiro dia de atividades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, os secretários José Muniz Alves e Marcos Salles estiveram aqui no aterro controlado para verificar bem de pertinho a situação do local. Eu fico tranquilo ao saber que do lado que tem o riacho aqui, o manancial, tem uma drenagem para o churume. Então isso dá uma tranquilidade saber que o churume não vai atingir o manancial. A gente não sabe até quando, mas pelo que foi mostrado, pela vegetação que existe em cima do local, onde está essa drenagem, mostra que está tranquilo o local. Nós estamos aqui no aterro e passando por aí todas as atividades aqui do aterro que está sendo desenvolvido, depende de muitas melhorias. E as melhorias ele está muito entusiasmado em fazer e nós estamos aqui para contribuir. Também participou da visita ao aterro controlado o novo coordenador da Administração Regional Sul, Francisco Clemente. Morador do Conjunto Habitacional há 31 anos, Chicão, como é conhecido, afirma saber quais são as necessidades da comunidade. Sabe todas as dificuldades que o pessoal passou e as dificuldades que precisa ainda melhorar muito. Melhorou muito a Zona Sul em todo, mas ainda precisa muito. Romulo Vieira Filho, secretário de Turismo e Cultura, falou sobre os primeiros dias de trabalho no Jornal do Meio Dia, aqui na TV Plan. Estou tomando contato com os servidores, em primeiro, visitando alguns locais que precisavam ser visitados, como a Atermas, que está passando por um processo de reforma. Então já estive lá, já estive na biblioteca da Urca. Apesar do pouco tempo de trabalho, ele já identificou o que pretende mudar na secretaria. A gente se perde em cuidar de um evento atrás do outro. Então o que eu estou procurando implementar na secretaria, ou o que eu vou implementar, é que haja uma equipe para planejar. Deixar a secretaria fora de eventos que podem ser feitos por terceiros. Obrigado. Obrigado.